9 horas mais 34 minutos nesta quinta-feira dia 17 março de 2022 seja bem-vindo ao Caju dos Rafa hoje claro vamos falar de Juventude e Real Noroeste o time Alve Verde que passou de fase para a terceira etapa da Copa do Brasil olha o torcedor do Juventude fez hoje um teste de coração pois levou um susto 1 a 0 gol de Chico Kim aos 24 minutos da primeira etapa e ainda teve uma penalidade que o Real Noroeste errou também no primeiro tempo também nessa live vamos falar sobre o Caxias que demitiu na semana o Rogério Zirma isso mesmo Rogério Zirma está fora do Caxias e é cotado para assumir o clube o Thiago Carvalho o Thiago Carvalho é o nome mais cotado para assumir o Caxias também há outros homens como o Luciano Dias vamos aqui apresentar nossa equipe no Caxias dos Rafa Rafa Gubert feliz da vida classificado com dinheiro no bolso mas hoje confronto não foi fácil bom dia bom dia boa noite não é para tu ver o que como é que foi esse jogo foi horrível mas bom dia não dá como o jogo foi horrível mas bom dia não é não mas tá para ver como o cara fica desnorteado é mas conforme o previsto boa noite aí eu acertei o palpite inclusive que eu falei que nós ganharemos 1 a 0 com as calças na mão aí e foi exatamente o que aconteceu vamos falar bastante sobre isso continuem participando que nosso Caxias dos Rafa curta compartilhe e comente ele que está tranquilo da vida será Rafael Isgarione Vargas que agora está sem técnico boa noite Isgarione boa noite Ivan boa noite Rafa tô de boa tô tranquilo tá tudo certo nosso juventude classificou então maravilha maravilha nosso juventude se classificou Rafa Gubert hoje 1 a 0 juventude sobre o Real Noroeste esse jogo que ocorreu no Espírito Santo o Ju que jogou com César depois o Felipe Alves Rodrigo Soares depois o Danilo Bosa também teve Paulo Miranda Foster esse que quase complicou a vida Alves Verde e o William Matheus Elton pois também Elton Jackson Darlan pois Ricardinho e Chico Kim que marcou o gol da equipe Alves Verde aos 23 da etapa inicial depois entrou o Guilherme Parede também o Capixaba e Ricardo Bueno depois entrou o Victor Gabriel técnico Eduardo Batista Gubert Juventude jogou um pouquinho pelo tempo mas na segunda etapa só deu aqui para o Capixaba é exatamente o Ju o primeiro tempo assim vamos dizer que está dentro do aceitável o segundo tempo foi muito ruim muito ruim as alterações do professor não deram certo e o parede mesmo jogando meio entrando durante o jogo e fazendo uma outra função não tá dando certo que o que a gente tem visto é que é que os jogadores o que os que não confirmaram até agora não vão confirmar porque a gente esperava de repente outra outra atitude outro torneio premiação no entanto mais uma atuação olha muito ruim mas calma né porque é só esse time assim é vexame a tendência é oi é fiasco na série A é é para fazer uma campanha similar a do a do a da Chapecoense no passado é um é não esse time não 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 fechou não todos fomos a nos iludimos em determinado ponto com os nomes que estavam chegando e tal mas o time não fechou e não vai fechar então espero que com as próximas com as próximas contratações que certamente virão melhor e a qualidade do futebol e só que assim olhando pelo copo meio cheio hoje precisava ganhar porque esse dinheiro era imprescindível para essa montagem desse elenco o Juventude foi lá e ganhou quantas quantas equipes a gente não viu seriam eliminados o Vasco da Gama Grêmio Inter então Juventude bem ou mal mais dois milhões na conta o que vai facilitar também essa montagem aí do do elenco então eu vou olhar pelo copo meio cheio eu acho que todos tem análise de que o time deixa muito a desejar para enfrentar um campeonato com a exigência do campeonato brasileiro mas eu boto fé na diretoria acho que nós vamos melhorar bastante até começar o nacional quero aproveitar e mandar um abraço para o repórter das antigas Marcelo Borelli nos acompanhando na live aquele abraço Marcelo Borelli que Hubert não sei se você lembra dele acompanhou também o Juventude na Copa do Brasil de 99 e outras conquistas também então aquele abraço ao Marcelo Borelli Marcelo Borelli o Marcelo Borelli é neutro também ou não? aí ele vai ter que responder na live vamos ver se ele responde falando em neutro chegando aí Rafael Esgalione Vargas hoje o Juventude conseguiu um objetivo que é passar para a terceira fase da Copa do Brasil lembrando que o sorteio para os confrontos da Copa do Brasil será no dia vinte e oito de março isso mesmo dia vinte e oito de eu posso bater o sorteio para decidir quem serão os confrontos da Copa do Brasil mais dois milhões na conta do clube Albe Verde Olha por esse lado cumpriu o objetivo passou de fase dinheiro no cofre maravilha agora a grande questão do Juventude é eu não vi o jogo não consegui ver o jogo tinha um compromisso hoje no final da tarde não consegui ver ver alguns comentários mas o que tudo indica não foi a atuação do Juventude não foi das melhores inclusive na questão de estar tomando uma pressão num determinado momento do jogo todo segundo tempo todo segundo tempo pois é parte do primeiro tempo então eu acho que o Juventude precisa sim reforçar o time para o campeonato brasileiro é preocupante né se for com esse time para o campeonato brasileiro é um dos quatro rebaixados e eu se fosse o torcedor do Juventude nesse momento ficaria um pouco preocupado porque não o jogo do o jogo do o Juventude no campeonato gaúcho foi muito abaixo daquilo que se esperava né e na Copa do Brasil também tirando o primeiro jogo né que era um time praticamente amador né pegou agora é mas mas é um pouquinho melhor do time que o Juventude pegou na primeira fase né se tu for ver e já criou dificuldades eu fico imaginando numa série A o Juventude com esse time como o Rafa falou vai ser a Chapecoense vai ser saco de pancada então acho que liga a luz vermelha lá para os lados do Jacone vão ter que rever e tem pouco tempo né porque eu acho que é um pouco mais de um mês está batendo aí o campeonato brasileiro da série A eu 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 para aquilo que está é para aquilo que está se desenhando vai ser muito mais difícil para o Juventude se manter esse ano do que foi o ano passado né porque não não eu também não sei qual é o pacote de reforços que o Juventude vai ter se já tem alguma coisa nesse sentido mas tomar sufoco do Real Noroeste né quase ser rebaixado no gauchão e não ter uma evolução claro que também não dá para cobrar muito do técnico que chegou faz pouco tempo que ele está trabalhando aí mas eu acho que o problema do Juventude mesmo é a parte técnica do grupo de jogadores Gubert agora sim com o áudio ligado fica melhor Rafa Gubert chegou a se assustar nesse jogo do Real Noroeste a classificação ou não? agora sejamos justos né o o foi muito bem na base do chuveirinho né se pegar desde desde a hora que o que o que o Felipe Alves entrou ele ele pouco participou do jogo do jogo do jogo a não ser aquela defesa que ele fez uma bola desviada ali mas foi era aquela 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 pressão desordenada que lembrava um pouco para lembrando aquele jogo da Copa do Brasil acho que foi Botafogo e Caxias que foi chuveirinho 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 que aquela aquela pressão uma correria mas não tem chance de gol né mas independente claro que eu me assustei porque a gente sabe que nessas bolas ainda mais a gente está com uma defesa que está muito claudicante e numa dessas uma falha defensiva ou alguém não pula e é gol né mas foi 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 difícil assim de aguentar o segundo tempo foi abaixo da crítica assim total mas olhando também vou tô sempre olhando todo lado positivo né que eu sou o cara que eu tô na médica tá tudo bem então assim ó o que eu entendo é que teve uma dedicação dos atletas porque todos acabaram extenuados e ao mesmo tempo que eu vejo essa dedicação dos atletas eu vejo que a preparação física não tá boa porque não sei se tem a ver com essa apresentação tardia do juventude no entanto foi nítida diferença de preparação física do juventude com o time lá campeonato capixaba os caras fizeram pressão todos todos tem muito tempo é o segundo tempo todo marcando sua pressão e o juventude afogado ali atrás o Ricardo Bueno não conseguia aprender a bola lá na frente depois entrou o Vitor Gabriel da mesma forma não conseguia aprender a bola lá na frente e cara a atuação foi muito fraca muito fraca mas eu tenho certeza que o juventude fez essa identificação e vai fazer pelo menos uma sete ou oito contratações para os caras chegar e ser de nível de singularidade senão não tem condições nenhuma mandar um abraço para o Borélio que é torcedor do Caxias viu Tomada Borélio torcedor do Caxias então aquele abraço a ele algumas participações aqui ele está muito nervoso Fabiano Bianchini quero deixar aqui o meu protesto eu esses dias fui lá numa live do nosso amigo imagino que a democracia ia grenar cumprimentar os nossos co-irmãos grenar e os caras só faltaram querer comer o meu fígado calma Fabiano, mas também o Fabiano olha a cabeça do Fabiano a torcida estava assim ó furiosa que o Caxias não tinha rebaixado o juventude estava todo mundo assim ó brabo me aparece o Fabiano lá no democracia grenada nos parabéns tu queria o que Fabiano? não tinha como te defender mas calma Fabiano, calma quando o clima estiver mais ameno tu aparece pro lá que daí né é brabo e empolgado com o nosso grenar do povo cara se o torcedor do Caxias estava brabo com o time do Caxias imagina com o torcedor do juventude numa live do Caxias não tinha como mas é sempre bem-vindo cara obrigado por prestigiar lá foi bem bacana ele continua falando do jogo de hoje foi assustador olha o textão que ele escreveu é assustador eu acho que o Barbarotti simplesmente deve deve ser beija bem deve ser defenestrado das acomodações do Alfredo Jacone é muito ruim esse elenco que ele montou o elenco dele deu errado no gauchão com o maior orçamento na sua história lembrando que o juventude tinha de orçamento 3 milhões de reais o que mais ele precisa fazer para entender que ele simplesmente não é o nome pro juventude o que mais precisa acontecer Rafa Guberti é, eu acho que agora isso vai ser analisado agora porque de fato o trabalho do Barbarotti está difícil de defender porque ano passado a gente já teve algumas dificuldades e agora mais essa desse gauchão que foi danado gente está difícil de defender eu acho que o Barbarotti o pessoal tem que analisar sabe eu acho que ele é bom de entrevista acho que ele só que cara se vangloriou tanto falaram tanto aquela o grande trunfo dele era a contratação do Zarat e o Zarat né o Zarat foi embora a grande contratação dele durou 15 dias e o time está 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 cara o time é insuficiente infelizmente o time é insuficiente está difícil de defender Tomada tem como defender o Barbarotti vou defender a classe agora não estou brincando cara eu acho que é o seguinte me tira da tela só um pouquinho me tira da tela que vai entrar no PC no PC tranquilo segue aí calma não é esse PC Tomada calma vai dar tudo certo não cara não vou defender o trabalho do Barbarotti eu acho que o desempenho do time e aquilo que aconteceu no Gauchão e o desempenho o problema do Juventude é performance desempenho o time não está jogando bem não está encaixando eu também não sei é raro ver o Juventude jogando bem é bem raro é exatamente dois ou três jogos no máximo eu acho que o melhor jogo do Juventude foi contra o São José na minha opinião e o que acontece tem que ver também qual o planejamento que o Juventude teve qual foi o planejamento que o Juventude teve ó nós vamos segurar um pouco mais de verba para o Gauchão para de repente investir mais no Campeonato Brasileiro porque também tem que ver aquilo porque a montagem do elenco passa também por aquilo que o clube oferece para o gerente de futebol de repente ele pode dizer olha só a nossa cota agora para o Gauchão é X e dentro desse X você tem que montar um time e não tem uma fórmula no futebol às vezes você pode montar um eu sempre gosto do atual exemplo do PSG Oi e até o planejamento do Juventude seria diferente nesse ano você lembra que o início da temporada seria com o time sub 20 mas como foi tudo atropelado jogou mal teve que usar o time titular que estava se preparando e agora virou mais essa gororoba né é e aí eu sempre gosto de usar o exemplo do PSG né porque o PSG tem um orçamento absurdo os caras tem Messi, Mbappé e Neymar e não funciona o time não joga não encaixa o futebol não tem uma lógica para isso né e de repente aquilo que o Barbarotti tinha para montar esse negócio atropelado de colocar o time com 15 dias de preparação 10 dias de preparação para jogar tem que ver também se a culpa é só do gerente executivo né ele trouxe por exemplo o Zarat ele trouxe o Zarat deu esse problema particular do Zarat ele teve que voltar para a gente uma baita de uma contratação eu achei uma baita de uma contratação para o Juventude então tem que ver todos esses aspectos né eu estava falando Rafa que às vezes tem que ver o que o clube também oferece para o gerente montar o time pode ser ó a gente tem um planejamento de num primeiro momento gastar um pouco menos no gauchão para depois investir mais no campeonato brasileiro que é o nosso objetivo mas Rafa nós quase caímos no gauchão com um orçamento 3, 4 vezes maior que os outros não, não mas assim Rafa é aquilo às vezes não encaixa eu acho que não encaixou eu acho que é isso eu também concordo com isso o time de repente não encaixou ele montou porque se tu fosse ver para o plantel o plantel do Juventude era melhor do que todos os times no entanto o Juventude não tem peça de reposição pela ponta não tem? é faltou então tem que ver o que que o que que foi oferecido para ele o Juventude tem 50 volante e não tem atacante primeira contratação agora um volante hein Gubertier hoje o Juventude sentiu a falta do Pita na frente sem dúvida sem dúvida jogou sem meio time o Juventude né jogou sem Pita é o Pita hoje é meio time mesmo assim ó vamos lá vamos ser justos o Juventude tem dois bons goleiros isso já está melhor que o ano passado para ser justo ano passado o Juventude tinha dois goleiros com todo o respeito o carinho o amor que a papada tem pelo carnet o Juventude tinha dois goleiros insuficientes para o Campeonato Nacional hoje o Juventude tem dois bons goleiros posso estar enganado mas eu acredito que o Juventude tem dois goleiros de bom nível o Felipe deve ser titular né no Brasileirão aí vamos ter que ver porque eu gosto do César eu gosto do César para mim pode jogar a moeda para cima não e hoje foi muito bem o César na defesa do pênalti até no momento de segurar o jogo na Guberti sim não muito bem muito bem o César ele joga tranquilo cara eu gosto gosto muito dele e o Felipe também entrou assim tranquilo numa folia do cão uma fumaceira entrou muito tranquilo experiente acho que acho que por ali nós estamos bem servidos e Sgaroni como diz um bom time começa pelo gol não começa e eu achei ele por exemplo as atuações que eu vi dele eu vi pô ele fez uma defesa absurda no Caju assim sensacional depois ele quase tomou um peru também num balão que o cara deu lá dentro só que às vezes o goleiro cara se ele não tem uma zaga que passe confiança para ele o cara também começa a ficar assim porque vai cair nele e uma zaga com Foster e Paulo Miranda não sei qual foi a zaga do jogador de hoje foi essa? eu se fosse o goleiro eu teria medo eu já entraria com medo mas eu acho que o Juventude vai ter que reforçar em todos os setores todos não tem vai ter que reforçar na zaga no meio na criação no ataque na extrema e aí que nem o Rafa falou a primeira contratação é um volante é Yuri se eu não me engano seria o primeiro reforço do Juventude e o Juventude tem bala na agulha agora para contratar se tu for ver agora teria uma verba para investir eu sempre digo que não é gás será que tem bala na agulha mesmo para a Série A? cara olha a verba vamos dizer a permanência do Juventude valeu o que? 60 milhões Rafa em torno disso é fizeram uma projeção de que o Juventude ganharia em torno de 60 milhões com a permanência na Série A é mais a vitrine do time que está disputando a Série A e eu concordo com o Rafa quando ele diz tem que pegar os caras que estão nos clubes encostados dos clubes grandes que não tem espaço e trazer para o Juventude como aconteceu com o Boia Vitor Mendes o Castilho eu acho que o Juventude tem que fazer isso ir nos clubes e dizer assim quem é que está encostado aí vai servir até agora parece que tem um novo regulamento é que só pode ter sete jogadores isso sete jogadores emprestados mas cara sete jogadores emprestados que estão nos clubes ali poxa sete baita reforços são melhores é que já tem já tem vários vai ter que fazer um remanejamento já tem vários e outra coisa também o Eduardo Batista vai trazer as pessoas de confiança dele o que o Juventude não pode trazer a jogadora que não pode jogar ou que não vai um cara que está no México o cara vai jogar golfe e comer sopa de olhinha em Caxias esse tipo de coisa que a janela do futebol nacional fecha agora dia 12 de abril mas assim eu duvido muito que não tenha tudo engatilhado sim duvido daí sim está pedindo para cair se o Juventude nessa altura do campeonato já não tem engatilhados os reforços que vão jogar na série A daí está pedindo para cair mesmo e fazer um fiasco daí o planejamento vamos fazer um planejamento de gauchão no campeonato brasileiro o que vocês acham que vai acontecer vai ser o saco de pancada a tendência eu acho que é essa né Gubertinho por enquanto isso que a gente está vendo é a tendência levar a pancadas e a pior campeã do brasileiro não, com esse time não tenho dúvida nenhuma mas eu também acredito muito que a coisa já está toda engatilhada eu não acredito eu confio na competência do pessoal eu acho que está tudo engatilhado não é possível até por lá eu acho que nem o Eduardo Batista viria se meter numa roubada dessas se fosse se não tivesse já muitas coisas alinhadas acho que o Juventude tinha que focar agora no jogo eu acredito que a partir de amanhã já começava a ter novidade e outra né o foco agora de ficar falando de contratação até porque tem que valorizar os caras que tinham para jogar hoje e bem ou mal a função foi feita vamos com o que tem vamos com o que tem deu certo com as calças na mão mas deu certo e agora eu acho que eu acredito que nos próximos dias o Juventude já começa a chegar alguns nos reportes para porque se não mas eu acredito que sim não e tem outra coisa também né estavam falando do Barbarotti do trabalho do Barbarotti se nessa altura do campeonato ele já não tem os reforços engatilhados para a seriada ele está pedindo para ser demitido demite amanhã né se não tiver nada engatilhado demite amanhã daí o que acontece se nessa altura do campeonato o cara não tem os reforços para o campeonato brasileiro que tem pouco mais de um mês vai ter que trabalhar a questão física vai ter que trabalhar a questão tática do time vai ter que olhar todos esses elementos de formação de plantel e ele não tem essas alternativas agora bom o trabalho está atrasado bom então não tem porquê daí ele vai ter que ser demitido mesmo ele está pedindo para levar né mas como ele é um cara preparado porque tem boas referências do Barbarotti o Barbarotti tem um nome muito bom eu não acredito que ele vai deixar para montar o time do campeonato brasileiro aos 45 de segundo né cara ainda mais com a corda no pescoço porque ele está com a corda no pescoço só está querendo empurrar ele é eu vou ler os comentários aqui do Fabrício Cogueto boa noite graças a Deus que o nosso Juventude ganhou parabéns abraço para o Fabrício Cogueto estamos acompanhando o Márcio Gobetti sofrível a assistir o Juventude hoje abração aí Márcio e deu vontade claro de dormir assistindo esse jogo do Juventude contra o Real Noroeste o Fabiano Bianchini está rolando um papo aí que se é verdade o Zarate estava insatisfeito que o Pita também está insatisfeito se o Pita inventar de ir embora também aí entrego os tacos Guberti cara essa história do do Zarate para mim assim ó eu não estou desenhando e nem dizendo que não existe esse caso na família mas eu acho que a coisa ela não é apenas isso eu tenho esse palpite é um palpite eu acho que se ele está bem se ele está satisfeito no time se ele acha que o time vai brigar eu acho que tem outras coisas envolvidas talvez até achar que o elenco é muito fraco e ele nessa altura da carreira não quer ficar muito sobrecarregado e aí já uniu útil ao agradável útil ao agradável ou não porque é uma doença familiar pelo amor de Deus mas já aproveitou essa situação de tipo bá cara não estou feliz aqui vou embora vou lá cuidar do meu pai sabe eu acho bem provável não tenho informação a respeito mas me parece isso se o Peter estiver insatisfeito aí ferroa e começa a ficar ruim quer comentar alguma coisa sobre essa situação pois é é que a gente nunca vai saber o que está acontecendo no clube se a gente não está lá dentro é não tem daí é muita especulação disso daquilo daquele outro o jogador está insatisfeito porque o grupo não é forte cara tudo bem mas foi contratado para ser uma referência técnica do time de repente o cara pode dizer meu Deus o que eu vim fazer aqui pode mas o Zanetti já tem história de insatisfação no Boca sim o Boca já ficava insatisfeito no Boca imagina ele chegar aqui no Juventude ele veio brigando para não se rebaixar no Campeonato Estadual como é que um cara que tem esse tipo de levada vai querer o cara com 34 anos que já está com o Boca na sombra não sei se o cara dependendo do perfil do cara se o cara quer se colocar numa situação assim de ter a responsabilidade toda sabe tem outra tem outra é o perfil sul-americano do argentino é exatamente o argentino não gosta de perder cara ele tem esse negócio assim de ele não aceita derrota assim numa boa não estou dizendo que o brasileiro é assim mas é o perfil do argentino então de repente o cara veria o time não é competitivo os caras não ele não vê assim um futuro muito bom para o o cara pega o chapéu e vai embora assim como o Pita o Pita é paraguaio é isso ele é paraguaio esses caras o perfil do sul-americano é sanguíneo até porque o Zara fora de forma daquele jeito que estava mesmo no Cajú que ele jogou mal sobrava ele pegava a bola e queria fazer alguma coisa ele não se escondia atrás sobrava ele tinha vontade de jogar mesmo fora de forma tanto que ele chegou e já começou a jogar ele não estava treinando falou não já começou a jogar então o cara é fominho o cara quer jogar de repente se o cara não sente firmeza no elenco não sei mas não sei mas agora uma coisa recorrente no Juventude os jogadores que contratar contratados para resolver fora de forma o Mico Castilho foi assim agora o Zaraty foi assim mas o Cajá não foi o problema é exigência Rafa sabe porque o Cajá o Cajá tinha parado de jogar está jogando até hoje o Cajá tinha parado de jogar chegou a botar nas mídias sociais que quando ele saiu da Ponte Preta que ele não ia mais jogar e aí ia se aposentar estava aposentado e daí foi lá o Pioneer convenceu ele o Cajá ele subiu os dois anos ele foi protagonista nos dois jogos decisivos na Série C e na Série B foi ele que decidiu aí mas é essa questão Rafa e depois contra o o Guarani só que é Série B e Série C na Série A é lá em cima cara mas aí é isso que eu ia dizer o Cajá na B servia o Cajá na P servia eu sei mas o problema todo é o seguinte o patamar dos clubes da Série A é outro tanto que ano passado quando chegou aquele zagueiro que não resolveu o nosso problema que agora está no Vasco inteiro o que a gente sabia que ele ganhava 140 mil por mês o Juventus tinha um peta de 50 uma coisa assim e ganhava 140 para não ser usado no Fortaleza sabe então é uma outra prateleira sabe o Juventude está tendo dificuldades com isso para trazer um 10 que resolva se não for fora de forma cara esse cara vai para tem agora 16 ou 17 times na frente para ir vamos botar que agora tem o Havaí também que é do Niva do Juventude vamos dizer assim mas se não os outros times também estão procurando não é todo time que tem um baita de um 9 um baita de um 10 não é todo time então é uma prateleira acima da realidade que o Juventude estava até anteontem é difícil mas aí entra o papel do executivo de futebol é ele é ele que vai ter que abrir uma alternativa para isso aí ele vai ter que encontrar uma alternativa para isso aí a nossa realidade aqui no Juventude é essa dentro dessa realidade que tu vai ter que garimpar caras aí para conseguir mas ele conseguiu mas ano passado mesmo o Wesley que era o 10 do Juventude que era um cara diferenciado ele veio do Ceará porque ele não estava sendo usado no Ceará teve uma confusão lá e tal tinha o meia muito magro tinha um meia que era muito magro também que depois foi para o Náutico que também veio para resolver Gabriel como é que era o nome dele Jesus jogava bem ele só que era um cara que não queria nada com nada o Fabiano Bianchini levanta uma questão pensa o que o Barbarotti deve ter prometido para o jogador ter vindo ele chega aqui e não é nada disso o cara meteu o pé mesmo a opinião do Fabiano Bianchini eu não sei cara é complicado porque também vamos prestigiar as mulheres do programa tem um recado o próximo assunto que eu quero colocar em pauta aqui é sobre treinadores e a Tita já começa essa contratação de reforço não passa também pela opinião do novo técnico Rafa agora deixa eu só fazer um comentário antes um elogio para a Tita cara essa mulher aí ela canta bem eu fiquei sabendo que ela já jogou futebol de mesa é verdade isso na época ela jogou futebol de mesa ela canta ela fala de futebol joga basquete joga basquete conserta pendura todos esses quadros foi ela que pendurou foi ela que pendurou aqui em casa é genial ela é ela é multifuncional ela é excelente sensacional mas respondendo a pergunta dela sim eu acho que o técnico vai indicar reforços é natural que quando um técnico chegue num clube ele indique jogadores mas nem todos os clubes tem clube que o tem clube que o técnico chega antes do gerente de futebol mas assim a questão é que eu acho que o Eduardo Batista também foi contratado por isso pelo conhecimento que ele tem de mercado esse cara ele já trabalhou em outros clubes ele já trabalhou no Nordeste estava no interior de São Paulo no Mirassol também no Mirassol por exemplo o Camilo do Mirassol eu não sei se ele é de nível de Série A mas nesse time da juventude ele joga é titular absoluto sabe não sei se ele é do nível do Wesley que era do ano passado não sei até acredito que não mas nesse time de agora no lugar do Chico ele joga formado me tiro uma dúvida na sua avaliação o Eduardo Batista já está conseguindo colocar o seu dedo no trabalho de juventude ou está a mesma coisa que o Jair Ventura tem como avaliar ou é muito cedo também por enquanto cara nem no anime que eu senti nada acho que não por enquanto não vi resultado nenhum mas claro tem que dar tem que dar crédito tem que dar tempo mas até agora eu vejo o Juventude aquela bagunça que estava antes da chegada dele e eu acho que isso aí também deve ser analisado sabe eu acho que em algum momento essa avaliação tem que ser feita porque o Juventude tem toda uma equipe tem toda uma equipe de desempenho e junta coisa e não sei o que e faz análise mapa e não sei o que e a coisa não está funcionando em andamento pela Copa do Brasil 0x0 para Goiás e Criciúma o Juventude venceu o Real Noroeste por uma carta de 1x0 gol de Chico Kim e na próxima semana às 9h30 da noite tem vitória e glória vamos lá agora vamos ver se consegue passar a ter fase de faturar mais uma grana só para deixar claro eu sou favorável a todo esse planejamento acho corretíssimo ter nutricionista ter analista de desempenho ter tudo isso eu acho corretíssimo eu acho que o que tem que ser analisado é se toda essa equipe está dando o resultado esperado é isso apenas agora que eu sou favorável que eu acho maravilhoso o Juventude ter se organizado a esse ponto de ter profissionais gabaritados para todas as funções é o clube que se profissionalizou subiu muito assim de qualidade no entanto acho que essas pessoas também tem que ser analisadas como toda empresa o Léo Rosa meus amigos nível de Série A é outra coisa Bruninho foi o craque da Copa do Nordeste não foi? a treta é pesada qualquer perna de pau ganha 250 mil reais é isso que nós estávamos comentando aí eu concordo um abração aí para o Léo é isso Rafa sabe uma coisa é tu pegar o cajá que está parado e tu dizer ó cara a gente vai te pagar 30 pau por mês aí vem aí resolve nosso problema e o cara já não é tão o cara já chega aqui já o futebol ele na Série C o cara já está nas costas meu né agora na Série A cara é que vai lá para cima vai lá para cima eu acho que o Juventude tem dificuldade de acompanhar esse nível sabe tem que arrumar esses caras e agora com essa nova regra aí de só poder ter sete emprestados aí tem que ser certeiro para caramba cara não é um trabalho fácil não tenho dúvida disso e Tomato até para a técnica acontece isso né que é um valor valor quando não está na Série A e quando na Série A eleva bastante né mas cara tudo bem eu acho que está muito inflacionado essa questão do futebol ela está muito inflacionada se tu for ver tem que nem o Léo falou ali qualquer cara de pau ali ganha 250 mil e eu e eu acho que vão ter que criar algum sistema até os próprios clubes vão ter que criar algum sistema para que se encontrem jogadores com um potencial igual e que ganhem menos é é uma economia que se teria que fazer com o futebol né tu encontrar jogadores assim promissores que ou que te vão te dar o mesmo resultado do cara de 250 mil por exemplo Rafa eu não contrataria o Camilo para o Juventude eu eu só pensei sim sim mas para mim por exemplo eu nem sei onde esse cara está mas se ele estiver no Náutico ainda o Jean-Carlo meia do Náutico do ano passado para mim esse cara é sensacional não sei como é que esse cara estava jogando Série B até o ano passado não sei se ele está no Náutico ainda o Rui vai olhar para nós esse cara é um meia incrível esse cara é um meia incrível não sei se lá no Náutico os caras pagam uma fortuna só para esse cara pode ser também a gente não sabe como é que funciona né mas eu também acho o Camilo já rodou a Série A e já eu acho também que tem assim uma questão não estou falando mal dos empresários de futebol de repente tem algum empresário aqui que está me assistindo vai dizer ah não não é assim mas aí o cara está lá ganhando 30 na Série B ele tem a possibilidade de jogar para o Juventude e o cara pede 150 100 quando na verdade tu pode projetar um cara ali e de repente que ele tem um espaço que ele então por isso que tem jogador muito jogador de Série B que não vai para time de Série A porque na hora dele dar esse upgrade na carreira dele o empresário põe um valor astronômico lá em cima e a culpa é dos clubes que pagam porque que tem um jogador perna de pau que ganha 250 mil porque tem clube que paga 250 mil para o cara entendeu então eu acho que nessa questão tem que encontrar assim ó tu tem que ver a saúde financeira do clube aquilo que tu pode contratar aquilo que tu pode compor botar um teto ó o clube aqui paga o teto do Juventude vai ser 80 mil certo bom se vem emprestado vai ter uma diferença compor e daí vai do gerente da direção negociar daí tu vai ter que negociar mesmo o negócio e convencer porque também tu tem que convencer o jogador a querer jogar assim olha aqui tem vários fatores é um clube organizado é um clube que tem um costume de pagar em dia é um clube que tem um departamento de futebol muito competente que acompanha os jogadores tem toda a estrutura blá 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 cara tu pode ir lá pra um outro clube que vai te pagar 250 mil tu vai receber? tu acha que tu vai receber? como é que é a estrutura lá do clube? qual é a fama do clube? entendeu? eu acho que esse é o papel do gerente executivo tentar convencer esses jogadores a vir jogar no Juventude e se tu for eu queria saber o Giancarlo sim, o Giancarlo é no Náutico é no Náutico esse cara eu não consigo entender cara, esse cara tu assiste o jogo do Náutico tu fica apavorado dos caras jogando é um meia muito, muito, muito bom de bola pra série B mas esse cara valeria uma aposta e é um cara que deve ser jovem e tal toda vez que o Náutico tá jogando ano passado eu parava pra assistir porque esse cara dá gosto de ver jogando por exemplo oi? eu acho que te cortei antes né, desculpa não, não, não só essas questões que que nem eu te falei cara o mercado do futebol ele é muito inflacionado e tem muita interferência pra tu trazer um jogador né porque se tu fosse lá e negociasse com o jogador pô, daí o cara tem dois, três representantes daí o cara tem que ver toda a questão a fórmula do Juventude ano passado pra mim foi a perfeita cara né chegar nesses clubes onde tem jogadores promissores que que podem né o Juventude ser uma vitrine cara foi assim com com o Boia com o Castilho aquele do Atlético o Peixoto tá no Ceará agora né é, o Peixoto foi pro Ceará mas enfim garimpar esses jogadores cara gente que quer retomar a carreira um cara que tá muito no ostracismo assim ó esse cara dá pra recuperar apesar que no Grêmio não funcionou né o Renato tentou recuperar vários jogadores e só gastaram uma Babilônia de dinheiro e não deu certo em praticamente nenhum então vai ter que ser da criatividade o Juventude vai ter porque no poderio financeiro vai perder pra todo mundo pra quase todo mundo não tem essa né e daí sim vai ter que ter um engajamento de todos e daí a torcida é fundamental também cara se associando no clube sabe participando pra que o Juventude tenha mais poder de fogo porque é um mercado cara é muito inflacionado é muito inflacionado vamos a mais participações aqui depois vamos falar sobre o Caxias mudança de técnico o Fabiano Bianchini a verdade é que o futebol brasileiro está inflacionado ao extremo tem muito pereba ganhando aos milhares aí depois acontece o Fluminense perdeu para o Olímpia da Vida ninguém entende o que aconteceu agora uma coisa sendo cirúrgico não é isso aí penso a mesma coisa obrigado Fabiano olha só outra coisa que eu acho que o Juventude também poderia olhar e que é um mercado onde se paga muito menos e que tem muito jogador bom é o mercado sul-americano entendeu e procurar jogador na Bolívia e procurar jogador na Argentina no Uruguai esse tipo de coisa eu acho que vale a pena o investimento olha só se tu pegar o plantel do Olímpia e tu pegar o plantel do Fluminense a folha do Fluminense deve ser absurdamente maior que a do Olímpia entendeu e o que que aconteceu aconteceu que o Olímpia ontem o Fluminense foi meu Deus não teve não teve poder de reação nenhuma foi para os pênaltis e perdeu enfim então olhar para outros mercados também sabe sair um pouco da casa isso aí tem que olhar direito não dá para contratar por DVD porque ano passado a juventude tinha colombiano mexicano tudo errado veio bosquilha nem jogou o Pacheco era um Deus dos acudas jogava de vez em quando não fez um gol não fez um cruzamento fez nada só correr tênis um jogador de tênis golfe esse ano veio um pouco 15 dias que era bom de bola mas ficou 15 dias aí tem o Pita que deu certo e o Parede que até agora é uma parede mesmo a bola bate nele difícil não mas aí olha ali o Léo eu não tinha lido viu o Léo Rosa pergunta exatamente quanto deve ter conectado mas esse aí todo mundo sabia que era ruim mas deve estar ganhando bem mas tudo bem mas todo mundo sabia que ele era ruim desde a época do Inter quase todo mundo quase todo mundo quase todo mundo é o Barbarotti contratou pra buscar mas esse cara aí no Inter ele já era ruim se ele fosse bom ele tava no Inter ou tava na Europa ele não tava no Tadieres daí também vai mas aí a gente fica numa linha teno que é tipo assim os bons não estão é mais o Tadieres e o Júlio fica quando sai contratar os do Tadieres porque os bons os bons não vêm pra cá pro Juventude aí começa a ficar esse problema cara sabe eu acho que ali a gente fica nessa linha se entende porque o ano passado tinha aí os caras o Fluminense mandou lá o Bosquia os caras não jogavam nada é difícil olha que é difícil também tem essa coisa mas eu acho que é um pouco de romantismo o Juventude teve agora o Uruguai na Série C eu nem me lembro mais o nome dele cabeludo lá Rastafari que ele era o cara corria pra caramba era muito massa de ver ele jogando mas o cara assim ele sem a bola ele era perfeito mas ele era botava a bola no pé dele e cara ele chutava com o nariz apontado e insuficiente insuficiente então do jogador eu lembro quando veio o Spiga aqui pro Juventude cara vem sempre os caras meio pereba tirando o o Dorotel tirando o Dorotel porque aí o Dorotel errei não o Vanzini veio no final de carreira aqui até ajudou um pouco mas não adiantou muito porque ele foi rebaixado mas ele já veio bem no final de carreira mas esse cara nunca era consagrado mas aí Rafa aí é que tá eu concordo mas a régua do Juventude subiu quando o clube teve o acesso pra Série A então sabiam ou deveriam saber que esse tipo de coisa iria acontecer então daí o clube vai ter que encontrar uma alternativa qual é o nosso perfil de jogador qual é o mercado como é que a gente vai fazer até onde a gente pode pagar e tudo mais então é uma direção de futebol por isso que eu digo que não pode cair sempre só no executivo porque ele não deve ter lá o poder absoluto de dizer assim vou trazer o parede ele deve por isso que eu falo por isso que eu falo nos analistas porque esses analistas esses caras eu não sei exatamente qual é a função de quem ali dentro do clube mas o Barbarotti certamente ele tem um grupo ali tem mais alguém que faz análise de jogadores e tal então se chega um jogador aqui que não joga nada tem mais gente que está precisando ser analisada não só o Barbarotti aí é por isso qual é a estrutura que ele tem é não sei ele não tem o poder olha eu duvido que ele tenha o poder de decisão absoluto na contratação do jogador entendeu ele pode até dar uns nomes para a direção e tentar mostrar lá eu não sei quem é o Pioneer ou para o Presidente dizer assim olha só eu tenho essas opções aqui tem isso mostrar os pontos fracos fortes de cada um questão salarial e tudo mais e isso deve ser avalizado né ah não deu olha que tu está me apresentando não dá né vamos tentar uma outra alternativa mas isso aí já deveria estar correndo claro a gente não sabe pode até estar vamos ver a questão é eu estou curioso para ver quem é que o YouTube vai trazer eu estou curioso para ver porque e não é um ou dois né o YouTube vai ter que trazer sete ou oito e assim não dá para ser nesse nível não dá para ser nesse nível não dá para trazer nesse nível não dá para trazer mais um zagueiro do nível do Foster não dá não dá tem que trazer pelo menos um zagueiro que vai botar a camisa vai resolver agora dois né vai encontrar esse cara pelo menos um pelo menos um sabe no passado mesmo quando trouxeram o Quinteiro ele não resolveu é difícil cara é difícil vamos ler mais três comentários depois vamos falar do Caxias Fabiano Bianchini e digo mais para mim por mais que tivesse seus defeitos o final do clube dos treze do treze afundou de vez o futebol brasileiro nessa questão de inflação do jogador aí foi o fim da vez olha eu vou pegar esse comentário só uma coisa eu acho que está caindo de maduro e o Brasil vai ter que discutir isso a questão do fair play financeiro vai ter que discutir assim como na Europa tem o fair play financeiro vai ter que colocar no Brasil o fair play financeiro também porque senão a competitividade do campeonato vai diminuir a gente vai ver lá Flamengo Atlético Paranense e Palmeiras sempre em cima eu acho que isso vai trazer um equilíbrio e está mais que na hora da gente ter um fair play financeiro no futebol brasileiro também no gauchão a diferença do progrenal gigantesca financeiramente também tem esse detalhe mas é que também daí já começa com a verba daí já tem aquela questão da verba da televisão que já é desigual Grêmio Inter já ganha um milhão daí o Juventude 700 mil aí o Guarani de Bagé é 100 tu vai fazer o que tu vê eu não gosto muito dessa comparação de liga americana com futebol brasileiro eu acho que são mundos distintos mas eles tem aquele negócio bacana que é tentar fazer um equilíbrio entre os times botar um limite para todos naquelas questões de troca de jogadores de contratações de jogadores até os drafts que eles chamam os clubes mais fracos escolhem os melhores claro que é um sonho que aqui não vai acontecer o Léo Rosa multa recisória é astrosférica todos já fizeram oferta oferta para o Jean Carlo o Carlos que eu complementa que tem 30 anos quero aproveitar muito bom de bola muito bom de bola aproveitar mandar um abraço para Tito Saquete o Fabrício Colgueto também para o Regis Daneluz o Celso Manegucci o Marcelo Borelli Fabiano Bianchini o Marcio Gobetti a Denise Pessoa sempre nos acompanhando e também para o Paulo César Santos aquele abraço sempre nos acompanhando aqui na live Rafa Guberti e Rafael Zabrani Vargas Cajudos Rafa Rogério Zirman saiu do Caxias ele tinha sido contratado em outubro e deixou a equipe na quinta colocação do Gauchão campanha média para boa mas agora tudo foi planejado com o Rogério Zirman não aconteceu e Thiago Carvalho é o técnico mais cotado para assumir o Clube Granada e os Galeoni Pois é eu vou te dizer que não me pega de surpresa essa demissão do Zimmerman o discurso do Zimmerman e o discurso do Renan o gerente executivo do Caxias não era o mesmo enquanto o Zimmerman dizia que o time tinha um bom desempenho o Renan dizia que não era essa forma de jogar que ele gostava então tinha um discurso ali que não tinha sintonia entre os discursos dos dois outra coisa que eu acho que o Caxias fez errado contratou o técnico antes do gerente de futebol inverter os papéis eu acho que está errado isso é primordial é elementar primeiro tu traz o gerente de futebol e depois tu alinha com ele o perfil de técnico que ele quer eu acho que também e outra aquela entrevista do Renan contra o São Luís de Juiz foi emblemática ali ele falou o seguinte ele disse assim eu não participei da montagem do elenco quando eu cheguei aqui tem jogadores que não tem condição de jogar no Caxias então não me pegou de surpresa o Zimmerman eu vou te dizer que o Caxias oscilou muito no campeonato gaúcho mas também ele não tinha plantel a gente tem que ver também um pouco do lado do técnico a gente tem que fazer uma análise de tudo o cara olhava para o banco e não tinha jogador para colocar ele perde o melhor ele perdeu o Giovani Gomes ele perdeu acho que é Jonathan o lateral que se machucou ele perdeu essas peças e o grupo era enxuto também mas se via que o Zimmerman não tinha o mesmo discurso do Renan o Renan o estilo do Renan por aquilo que ele fala e por aquilo que o Ipiranga jogava é um estilo de propor o jogo e a gente sabe que o Zimmerman é aquela coisa jogar por uma bola está ganhando de 1 a 0 ele tira um atacante ele põe um um volante os conceitos moderníssimos de futebol então eu acho que agora o perfil do técnico vai bater com o perfil do gerente e aí a gente tem uma perspectiva boa porque daí o gerente vai contratar um cara alinhado com uma forma dele pensar esse técnico que tu falou é Thiago Thiago Carvalho ele foi campeão pela Aparecidência no campeonato da Série D do ano passado é um técnico jovem e tudo mais 32 anos ou 33? 33 33 anos aí cara que pega o negócio eu vou te dizer porque é um técnico de 33 anos tem um jogador que é mais velho que ele no plantel como é que esses caras mais velhos vão receber um técnico que é mais novo porque geralmente traz um impacto o técnico que entra no vestiário tu entra lá no vestiário um cara de 33 anos pô ele foi campeão maravilha mas ele só tem 33 anos entendeu? mal comparando não aconteceu com o Lacerda também no Caxias tinha jogadores mais velhos que ele eu tô me confundindo cara o Lacerda eu vou te dizer mal comparando tô dizendo que aconteceu isso mas mas eu acho que o problema do Lacerda não é nem esse porque todo mundo falava que os treinos do Lacerda eram muito bons cara olha aquele jogo que o Caxias ganhou o turno contra o Grêmio o Caxias deu um rodeão contra o Grêmio eu acho que o problema do Lacerda mais a gestão de grupo eu acho que ele tem esse problema e eu acho que falta um pouquinho também pro Lacerda a questão assim de não entrar em muito atrito com imprensa e com torcida isso cai dentro do vestiário não tem como separar essas coisas mas é um técnico jovem eu escutei também alguma coisa sobre Luciano Dias 52 anos é que ele foi zagueiro do Grêmio enfim tem agora são especulações né do Paulo Baier do Paulo Baier que estava no São José de Porto Alegre mas disse que ele saiu os garotinhos tu pode confirmar já que tu está lá que é questões financeiras que o Paulo Baier teria saído do São José disse que claro encerrou o contrato mas há uma questão também financeira é mas daí é o seguinte tem que ver o que aconteceu quanto que o técnico pediu para disputar a Série C porque tem isso também chega no final do campeonato o cara vem tem o contrato até o final do Gauchão depois a gente vai negociar ele faz uma boa campanha ele tem propostas de outros clubes por exemplo de repente a pedida salarial dele já não é mais a realidade de São José né tem isso mas a realidade de São José ela é muito diferente da realidade do Caxias cara eu acredito que não eu acredito que não seja não dá para descartar não seja mas a questão é a seguinte é que no futebol tem aquele negócio assim ó tem a forma de tu dizer o não por exemplo ó nós queremos renovar Rafa tu cantou maravilhosamente bem no meu casamento tá tu cantou muito bem tá daí tu cantou muito bem no meu casamento daí é o seguinte cara vai ter o casamento agora do fulano de tal daí tu já cresce teu olho entendeu porque daí tu Rafa tu cobra x mas daí do outro pode cobrar x mais tanto tem isso tem a forma de dizer não assim não quero cantar no casamento do cara vou cobrar lá em cima porque eu sei que o cara não vai me pagar e daí eu não disse não eu fiz uma proposta que ele não aceitou tá entendendo então tem isso no futebol cara tem técnico que pede um milhão para treinar um time mas na verdade ele sabe que ele nunca vai ganhar um milhão ele não quer ficar ali e ele tem uma proposta de né trezentos e tal então eu não sei o que que realmente aconteceu deve ser o que é um desacordo financeiro o clube deve ter oferecido tanto para 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 ele permanecer ele não quis mas nada impede isso não significa que ele vai para um outro clube ganhando aquilo que ele pediu no São José ele pode entendeu e tem a questão da projeção cara o Caxias é forte o Caxias tem uma marca forte entendeu de repente e outra né o auxiliar do Paulo Baier é o Luciano Almeida o Luciano Almeida conhece o Caxias como ninguém então essas negociações cara elas são muito fechadas são muito restritas ninguém tem muito acesso a esse tipo de informação agora não me surpreende que o Paulo Baier troque o São José para vir pelo Caxias ganhando a mesma coisa do São José eu não sei se é verdade Sgarlione mas rolou uma foto hoje que estaria em Caxias o Paulo Baier cara eu não sei se aquilo é uma é uma montagem é não sei se é uma montagem não porque que nem eu te falei tem muita especulação então Paulo Baier seria um nome bom para o Caxias seria cara porque daí entra no vestiário o Paulo Baier que tem toda uma história no futebol brasileiro né que é um cara que rodou vários clubes tem o Luciano Almeida que conhece o Caxias que conhece o Caxias daí tem o Thiago ele tem 33 anos ele está buscando espaço ao sol como é que ele vai ser recebido pelos mais velhos né ah quem esse guri quer mandar aqui ou não acolhem o técnico e vai então vai ter que ser muito criterioso essa esse escolha de técnico vai ter que ser muito criterioso lá dentro do centenário e seu final com o Berti sobre essa mudança técnica do Caxias é me pegou de surpresa né eu assim olhando de fora eu acho que a campeã do Caxias ela foi ela foi aceitável né bem digna né o Caxias ficou em 5º lugar sabe dito por todos que o Caxias tem o pior time dos últimos 4 anos em termos de campeonato regional o Zimmermann ficou ali por um pontinho para entrar conseguiu a vaga na Série D ah não teve a vaga na Copa do Brasil isso não tem inclusive o Zimmermann não tem nenhum envolvimento com isso agora eu acho que partindo da indicação do novo técnico a gente vai poder formar uma opinião se foi um bom negócio ou não porque em princípio olhando de fora eu me pego de surpresa eu pensei que o Zimmermann continuava até porque o assunto ele sempre falou nas entrevistas que era muito claro ali no Caxias que a prioridade era a Série D sabe então assim sabe que a gente a grama dos outros é sempre mais B no caso de vocês é mais Grenat mas eu olhando de fora eu achava o trabalho do Zimmermann satisfatório olhando de fora mas agora baseado na próxima escolha nós vamos ter certeza se foi um bom ou um mau negócio acho que isso aí passa pela escolha do técnico ao mesmo tempo ter a correção de rota que é o que o Rafa fala sempre que primeiro tu tem um gerente de futebol e depois contrata o técnico se eles não estavam alinhados de repente o gerente de futebol tem uma ideia uma ideia alguém já em mente que provavelmente já está contatado que alinhe mais com as ideias em relação ao futebol isso aí eu vou aqui algumas comentários o Carlos Capelini essa contratação do técnico antes que o gerente só essa direção Amador do Caxias infelizmente esse 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 é um erro que que por isso que de repente o Zimmermann não ficou entendeu porque no meu conceito quando eu escutava cara eu adoro entrevista eu amo entrevista pra mim a melhor parte do jogo é depois a entrevista que os caras vão falar e não tinha um discurso alinhado não tinha não estava alinhado só nos últimos jogos alinhou um pouco é mas assim não estava alinhado e aquilo ali era um indicativo de que alguém ia sair ou o gerente ou o técnico tá tava na cara que isso assim tipo pra mim alguém ia sair agora como o Caxias apostou e daí um elogio que eu faço ao Caxias porque o Renan é um baita de um gerente executivo tá é um cara que fez um trabalho sensacional no Empirano ele é sempre lembrado porque ele é um executivo bom o Caxias acertou em ficar com o gerente fica com o gerente e troca o técnico agora tu vai ter tempo obviamente que esse aí não vai ser o time do Caxias pra Série D vai ter que contratar jogadores então deixa o gerente trabalhar e ele tendo um técnico não é indicativo de nada que vai dar certo pode dar totalmente errado mas pelo menos ele busca um técnico no estilo que ele gosta né e daí eu acho que tem tem mais chances de dar certo só vou ler mais três comentários antes do palpite o Marcelo Borelli aposto que o novo técnico do Caxias é o Paulo Baier na opinião do Régio Daniel Luz o Paulo Baier seria um ótimo nome gosto do Fernando Antonelli que está no Marcilio Dias e já subiu o alto do Pau e o Thiago Carvalho é um bom nome mas teve só um clube até agora e seria uma aposta vamos aguardar e pra encerrar aqui o Fabiano Berkini pelo que sei o Lacerda era muito certo de si tinha o rei na barriga se achava muito Estrela não se procede não se procede não se procede não se procede mas né não se procede o Lacerda saiu do Amoré saiu do Amoré aí é que está e ele teve problema com a torcida e com a imprensa do Amoré ele teve problema com a torcida e com a imprensa de Caxias então isso aí vai queimando o cara no mercado né o diretor chega lá vem o nome e diz assim ah nós temos como técnico Lacerda ah qual é o histórico dele ah é difícil cara até hierarquia ele não respeitou no Caxias quando ele convocou uma entrevista pra dizer que ele não ia ficar e deixou o presidente a Bernabilska o que é isso a autoridade a autoridade maior de um clube é o presidente então convoco uma entrevista junto com o presidente ele convocou sozinho passou por cima de todo mundo como o clube permite fazer uma coletiva dentro do estádio sem autorização mas ali agora é o seguinte agora eu vou isentar de culpa o pessoal tá porque foi uma coletiva depois de um treino que o cara falou isso foi depois de um treino ele ia dar entrevista porque era entrevista ah ele ia dar entrevista como técnico do clube e de repente ele larga a bomba depois do jogo de pelotas eu não sou mais o técnico do Caxias mas aí poderiam ter agido e dito ah tu vai sair depois sai agora não, não tu vai sair agora aí faltou o pulso da direção do Caxias ah não então tu não vai ficar pra outra já vamos pensar na série D já vamos trazer um técnico cai fora e daí ele ficou né o Carlos Capelini tem gente que conhece muito bem o Caxias e não entende nada de futebol vamos ao eu não sei se esse recado é pra mim né pode ser só te explica ali Capelini porque eu não sei se serviu o chapéu segunda fase Copa do Brasil hoje Real Noroeste 0 Juventude 1 gol de Chico Kim aos 24 da primeira etapa uma cobrança de falta cinematográfica quanto é que eu falei que ia ser e qual foi o meu comentário agora o comentário eu não tenho eu quero mas o teu eu falei assim ó vou te repetir vai ser 1 a 0 com as calças na mão parabéns pra ti que acertou pela primeira vez um palpite resultado não diga isso Gubert 0 falou que ia dar 0 para o Real Noroeste e 1 para o Juventude portanto o Gubert acertou o palpite e o resultado tomada falou que ia dar 1 a 1 esse jogo quase acertou pelo que tava jogando o Real Noroeste ah e pênalti que o cara errou sacanagem e errou um pênalti com a defesaça do César foi o que ia dar 1 a 1 e o Real ia vencer nos pênaltis e parecia que acontecia isso né Gubert pelo jogo se o Real empatasse a tendência até ganhar nos pênaltis porque o Real tava muito bem ali no jogo pelo menos eu falei isso mas como diz entre aspas quem faz o primeiro gol não pênalti ganha quem faz o primeiro competência já tá podem olhar as estatísticas o time que sai batendo e faz ganha a mensagem 70 e pouco por cento das vezes não é pra vocês mas ele faz ganha ah obrigado fiquei mais tranquilo vai conseguir dormir tranquilamente e eu falei que da Juventude 2 a 1 ficou longe disso o Juventude jogou nada bem hoje foi terrível comprar essa partida tomada até agora em dois jogos nenhum acerto o Gubert é que o tomada eu acho que eu entendi muito de Copa do Brasil o Gubert falou que até agora acertou um palpite e um resultado e eu acertei dois palpites a Copa do Brasil vai ter sorteio agora dia 28 em março os jogos estão previstos lá para o dia 20 de abril lembrando que o brasileiro da série A inicia ali em torno dia 9 e 10 de abril e já a série D se eu não me engano dia 14 de abril é isso né Esgarone desculpa Ivan cortou aqui 24 de abril se eu não me engano a série D iniciai dia 24 de abril e a série A dia 9 e 10 de abril vamos agora aos nossos destaques finais da nossa live Rafael Esgarone Vargas que agora está no São José Pois é cara então eu essa semana eu comecei um estágio técnico no São José de Porto Alegre supervisionado pelo Luciano Oliveira eu recebi o convite para participar lá do clube na série C e na verdade eu estou indo para aprender minha primeira experiência num clube de futebol eu queria agradecer a direção do São José que confiou em mim né confiou em mim e abriu as portas do clube e eu estou bem feliz cara estou bem feliz mesmo de participar e aprender eu estou lá para aprender e está sendo uma experiência muito bacana cara muito bacana mesmo e espero que renda frutos e o São José é um clube muito organizado cara muito organizado me senti em casa lá me senti em casa mesmo me deixaram muita vontade quero agradecer o Luciano Oliveira inclusive que que me deu essa oportunidade né um profissional que está 15 anos no mercado do futebol gaúcho e enfim vamos ver o que que acontece mas é um estágio técnico né que que a gente faz depois que conclui o curso da CBF e o clube que me abriu as portas foi o São José estou bem feliz a série D que deve iniciar dia 17 de abril Guberti seu destaque final lembrando que o símbolo do São José é parecido com o do Juventude e o ano e o ano é o mesmo o ano é o mesmo olha só primeiro bom parabéns né Rafa parabéns todo o sucesso do mundo para ti que merece sabe que a gente torce para curtir de todo o coração tem um cara sensacional competente e merece sobre o sucesso do mundo obrigado obrigado Ivan mais uma vez porque na realidade nós estamos entrando em recesso isto nós estamos entrando em recesso então agradeço por essa segunda temporada mas depois eu acho que Ivan vai dar as coordenadas igual que iria começar o jogo nos reencontraremos mas então agradecer a todas as pessoas eu estou com uma mosca aqui quero agradecer todas as pessoas que assistiram que assistiram a live uma vez foi uma barata hoje é uma mosca cara está uma loucura isso aqui mas teve uma barata um dia não teve uma barata mas a barata ela estava mais comportada ela estava em uma certa distância estava quieta então muito obrigado a todos que acompanharam bom eu também me quebro todas as pessoas que acompanharam que acompanharam nossa live muito obrigado por essa parceria e vocês sempre meus agradecimentos porque é sempre uma terapia fazer essa live com vocês e nos encontraremos em breve acho que vem antes da Copa do Brasil mas muito obrigado a todos que assistiram obrigado pelos comentários um abraço a todos mando um abraço para o Jonas Marrone boa noite que presença abraço a todos Rafa vai dar show nos gramados como técnico calma Marrone Marrone na verdade é para ser gestor para ser executivo de futebol porque se eu for técnico eu vou afundar daí acabou tudo lembrando que a nossa live deve retornar ali para o dia 3 de abril uma semana do Brasileirão mas vamos combinar logo mais quero agradecer a grande audiência lembrando que a nossa última live recorde de audiência Facebook em torno de 250 pessoas nos acompanhando assistindo ao nosso recorde e também no meu canal no Youtube onde a nossa live sempre está presente também teve um grande crescimento pessoal desejo a todos uma ótima final de semana já chegou no final de semana retornamos então portanto lá no dia 3 de abril ou naquela semana quando começa junto de na Série A do Campeonato Brasileiro para a gente fazer nossos palpites nas projeções e também boa sorte ao Caxias na Série D aquele abraço retornamos numa próxima edição tchau tchau